Olá, este é o Diálogos com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná. E o nosso entrevistado é o reitor do FPR, o professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor, a sua gestão começou num ano complicado para a administração pública, tanto do ponto de vista financeiro quanto político para as universidades. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano? Bom, olá, Ney, eu quero te dizer em primeiro lugar que eu acho importante que a gente tenha esse espaço de prestação de contas para a comunidade daquilo que a gestão anda fazendo e também de diálogo, de comunicação e de projeção sobre o que vai acontecer. E você tem razão, esse primeiro ano foi um ano difícil. Primeiro ano é sempre difícil por natureza. O ano que você está chegando, o ano que você tem que pegar a máquina andando, a máquina não para para você entrar nela, você entra no carro com o carro em velocidade e troca a equipe com o carro em velocidade. Isso é sempre um desafio para qualquer gestão. Mas para nós foi um desafio dobrado porque o ano de 2017 ele se mostrou um grande desafio para todas as universidades públicas em vários sentidos. O primeiro deles, que a gente sentiu logo de início, foi do ponto de vista orçamentário. né? As universidades sofreram cortes e contingenciamentos orçamentários que há décadas não aconteciam. E, sobretudo, o que foi acontecendo é que a gente não sabia o quanto de dinheiro que ia vir para as universidades até o final do ano. Você sabe que no orçamento tem a parte do custeio, que é aquela que é para a gente pagar as contas, digamos assim. O que se chama de dinheiro carimbado. Isso. Mas que serve basicamente para você funcionar no teu dia a dia. E essa parte do custeio, a gente não sabia até o mês de dezembro o quanto que ela ia ser liberada. Acabou que no final do ano, no mês de dezembro, veio todo o dinheiro. Mas isso é um desafio porque se a gente sabe que todo o dinheiro vai vir ali só em dezembro, a execução orçamentária, poder gastar o dinheiro é sempre um desafio. E isso exigiu da gente o ano inteiro, ajustes o ano inteiro, recontratar uma série de coisas, conversar com a nossa comunidade, conversar com os diretores para tentar apertar os cintos. Mas eu acho que aquilo que foi mais complicado foi naquela outra parte do orçamento que se chama capital, que é a parte de investimentos, é aquilo que a gente compra coisas novas, que a gente equipa laboratórios e, sobretudo, aquilo que a gente faz obras. A gente recebeu a universidade com muitas obras por fazer ou pela metade. A gente veio de um período de vacas gordas nos anos anteriores. A universidade teve que aproveitar naturalmente esse período de expansão e isso é muito importante para todas as universidades. Mas quando esse período de vacas gordas acaba abruptamente, a universidade sofre e a gente ficou com alguns elefantes brancos na mão. Esse corte no capital foi o mais sensível para nós e para todas as outras universidades. Então, para te resumir, a gente teve que lidar com uma situação de muito menos dinheiro e de incerteza. Então, isso exigiu uma série de racionalizações internas da nossa parte. A boa notícia é que a gente terminou o ano de 2017 pagando todas as contas. A gente não saiu devendo praticamente nada para 2018. E deu para fazer alguma coisa? Quer dizer, pagar as contas chega-se com água até aqui, até o queixo. Mas deu para fazer alguma coisa? Claro, não. Aconteceu muita coisa. Mas, assim, eu estou te dizendo, em primeiro lugar, do custeio, porque isso diz respeito à sobrevivência da universidade. Na metade do ano, a questão para a UFPR, como a questão para todas as universidades, é o seguinte. Nós vamos sobreviver? A gente vai fechar as portas no mês de outubro? A gente vai conseguir manter vigilância, RU, limpeza na universidade até o final do ano? A gente vai chegar no vermelho? Então, assim, essa foi a luta. A luta por subsistir. E eu acho que acabou sendo uma vitória, uma boa surpresa. Na metade do ano, nós não tínhamos essa dimensão. Nós chegamos até o fim do ano pagando as contas. Agora, se você me pergunta, assim, foi, aconteceu alguma coisa? Claro. Nesse ano de dificuldade, a gente teve que se virar, apesar das dificuldades, e projetar algumas coisas. E o bom da universidade é isso, Ney. A universidade, claro, a gente produz ciência e tecnologia com dinheiro, sem recurso a gente não faz ciência e tecnologia, mas aqui é o lugar da inteligência e da criatividade. A gente tem que botar isso para funcionar, para uma série de coisas acontecerem também. E a gente pode conversar sobre todas elas também. O que o senhor considera que foi, assim, o maior ganho neste ano de 2017? O que o senhor acha que dá para dizer, assim, como foi o gol de ouro de 2017 da universidade? Olha, eu acho que o gol de ouro foi sobreviver. Houve uma série de universidades que não chegaram até o final do ano, orçamentariamente falando. Então, isso foi excepcional. Eu acho que, afora alguns contingenciamentos que alguns setores da universidade, sobretudo na pós-graduação, acabaram sentindo, a gente, de um modo geral, sentiu que esse ano, apesar de todo o sobressalto, não foi tão diferente dos anos anteriores. Isso já é absolutamente excepcional, diante do contexto que a gente vive. Mas, sim, houve uma série de coisas importantes. Eu te diria que talvez a mais visível delas foi o fato de que a nossa universidade, no ano de 2016, que foi, perdão, 2017, que foi o ano da avaliação da CAPES, da avaliação quadrional da CAPES, a UFPR foi colocada em um outro patamar, em termos brasileiros, mas também internacionais, no âmbito da pós-graduação. A gente teve três programas de pós-graduação que subiram a nota 7, que é a nota máxima da CAPES. A UFPR nunca tinha tido isso. E hoje nós temos sete programas com nota 6, que também revela excelência nacional e internacional. Mais do que isso, a gente teve aumentada significativamente a quantidade de programas nota 5. Antes, a pós-graduação da Universidade Federal do Paraná era com uma pirâmide achatada, uma base larga, lá em cima não tinha o topo, não tinha o programa 7. E hoje eu diria que nós somos uma espécie de um losango. Quer dizer, nós temos uma ponta que revela excelência internacional e que orgulha muito a universidade. A base, os programas nota 3, que é a nota de entrada, são muito poucos. Nós temos a maioria dos nossos programas em nível de excelência nacional e internacional. Isso faz com que a gente reafirme uma liderança na produção do conhecimento em nível estadual e em nível nacional de modo bastante importante, eu creio. E isso eu acho que é alguma coisa que nos incentiva para o futuro. Essa taxa de sucesso também reverte em recursos para a universidade? Reverte, porque quanto for melhor avaliado o programa, sobretudo os programas nota 6 e 7, isso reverte em termos de recurso, que é alguma coisa que tem rariado, sobretudo na pós-graduação, nesses últimos tempos. Então, isso é uma boa notícia. Eu acho que uma outra coisa importante que aconteceu nesse ano, e eu estou falando agora daquilo que a gente chama de atividades fins da universidade, aquilo que está na ponta. A gente pode falar muito sobre o que aconteceu das atividades-meio, aquilo que eu chamaria de arrumar a casa, ajeitar as coisas, plantando para o futuro. Uma coisa importante foi a gente finalmente ter se adaptado ao novo marco normativo da ciência, tecnologia e inovação que está vigente no Brasil desde o início de 2016. Eu me refiro a uma lei que chamou o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que mudou a relação da universidade com a sociedade. Abriu novas possibilidades. E a gente sentia que, sobretudo aqueles pesquisadores que tinham essa carência de fazer uma ponte com a sociedade, fazer convênios, contratos, eles diziam que a universidade era excessivamente burocratizada. Nesse ano, nós aprovamos uma nova resolução no Coplade, que regulamentou de uma maneira diferente, adaptada ao novo marco legal da ciência e tecnologia, menos burocratizada, para facilitar essa ponte. Essa é a típica coisa que a gente planta agora para colher no ano que vem, daqui a dois anos, sobretudo daqui a três anos, ou mais adiante ainda. Mas isso, Ney, é uma coisa que vai revolucionar a universidade. Nisso, nós temos ainda muitas coisas a avançar. Eu acho que outras iniciativas que vão ficar para o ano que vem, para esse ano de 2018 na gestão, o segundo ano da gestão, vão ser importantes para a gente incrementar isso, que é abrir a universidade para esse diálogo com a sociedade, um diálogo que diz respeito tanto a prestar contas daquilo que a gente está fazendo, mostrar para a sociedade a nossa relevância. Você sabe que isso que eu acho que esse ano foi muito sensível. A universidade tem sido muito atacada e o esforço, entretanto, que a universidade tem que fazer demonstrar o porquê que ela é imprescindível para a sociedade. Porque ela, de fato, é. A gente precisa ter melhor essa comunicação com a própria sociedade. E acho que abrir para os convênios, contratos, é uma das dimensões dessa comunicação. Vai ser uma coisa importante a gente demonstrar a nossa relevância para a sociedade. Quando a gente fala de 2017, talvez um dos pontos que a gente tem que falar é sobre o Hospital de Clínicas, que talvez seja o ponto de maior contato com a sociedade, pelo menos aqui de Curitiba, de toda a região sul, porque é um hospital referência. A gente tem boas notícias do Hospital de Clínicas. Dá para dizer que o Hospital de Clínicas saiu de um estado muito, de um estado crítico, um estado delicado, para um estado já mais, já está funcionando, está quase em velocidade de cruzeiro. Veja, você tem razão nisso. O Hospital de Clínicas é a grande interface que a universidade tem com a sociedade. O maior hospital público do estado do Paraná, 100% SUS, é um orgulho, uma referência para todos nós. E, de fato, eu diria, eu me lembro que no dia da minha posse eu disse isso, o grande desafio da gestão vai ser tirar, com o perdão do trocadilho, o Hospital de Clínicas da UTI. O hospital estava em uma situação muito difícil. E, apesar da crise, eu acho que no Hospital de Clínicas nós só tivemos notícias boas nesse ano de 2017, efetivamente. Por exemplo, nós reabrimos leito, 130 leitos a mais. Quer dizer, a gente está caminhando na direção de ter a utilização de todos os leitos, que é alguma coisa que tanto reverte para a formação dos nossos estudantes na área de saúde, mas também na assistência à comunidade. A gente recebeu novos empregados públicos que estão trabalhando agora, no início de 2018, entraram 532 trabalhadores novos para o hospital, que viabilizou essa abertura de leitos. E não só abertura de leitos, o melhor funcionamento daquele serviço que já estavam abertos antes. O hospital, portanto, funciona melhor. Nesse ano, o nosso Hospital de Clínicas firmou um contrato com a Secretaria Municipal de Saúde. Você sabe que, pela lei do SUS, é o município que é o encarregado da gestão plena de saúde. Então, a universidade sempre tem que negociar com o município esse contrato. Nossa relação é sempre com o governo federal, mas em se tratando de saúde tem que ser com o município. Que é a porta de entrada do sistema de saúde. Exatamente. Então, quem manda cada paciente para nós do SUS é o município. É assim que funciona, enfim, em face do sistema SUS. Nós estávamos sem contrato desde 2014. Esse contrato foi negociado com muito empenho pela equipe do Hospital de Clínicas, no sentido de atender as necessidades de assistência de saúde da população de Curitiba, mas, ao mesmo tempo, olhando para aquilo que o hospital poderia responder. Porque esse é um grande desafio. Não adianta a gente falar, olha, nós vamos atender tantas consultas em ortopedia quando, por exemplo, a ortopedia não tem essa capacidade. Nós temos que ver aquilo que o hospital tem. Portanto, isso envolve um planejamento muito cuidadoso. Aquilo que o hospital pode oferecer para negociar isso com a prefeitura. Isso foi feito. Esse novo contrato, ele implicou num aumento de arrecadação para o hospital absolutamente sensível. O dinheiro que o hospital recebe, basicamente, é isso. O que ele presta de serviço do SUS recebe o dinheiro público por esse atendimento, por essa prestação de saúde. Hoje, o hospital entrou em um outro patamar. Não só pelos leitos que foram abertos, porque eles foram abertos agora, sobretudo, mais no final do ano, mas por essa nova contratualização que racionalizou o funcionamento do hospital de uma maneira mais adequada. O que isso reverteu? Reverteu que esse ano, por exemplo, não aconteceu uma vez sequer o atraso no pagamento de salários do pessoal FUNPAR, esse pessoal que é responsabilidade da universidade, com o pessoal seletista. O drama que nós víamos acontecer de faltarem coisas muito básicas no hospital, às vezes de seringas, às vezes remédios básicos, ataduras. Isso, de fato, foi muito raro nesse ano de 2017. Então, o que eu te diria? O hospital está em um outro patamar. Ele saiu da UTI, mas ele está na enfermaria ainda. Eu não diria que ele está em voo de cruzeiro, mas ele está numa trajetória de estabilização. Eu tenho certeza que, continuando as coisas nesse ritmo como estão, a gente vai descortinar um outro momento para o Hospital de Clínicas, que é um momento que a gente precisa olhar, é muito importante, para investir naquilo que o hospital está vocacionado a fazer, que é investir na alta complexidade, naquelas coisas de referência, naquelas coisas de pesquisa. Isso que distingue um hospital universitário como é o nosso. mas esse momento talvez tenha sido um momento, sobretudo, de racionalizar, de colocar um pouco em ordem as coisas, de fazer com que financeiramente houvesse mais saúde para o hospital, para que a gente dê esse outro passo depois. Isso será dado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. O programa Diálogos com a Gestão volta em instantes. Nós vamos falar no segundo bloco sobre as perspectivas para 2018. É só um instante. Voltamos com o segundo bloco do Diálogos com a Gestão, um programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná. Hoje o nosso entrevistado é o nosso reitor, professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor, como é que a gente pode projetar 2018 rapidamente, ainda dentro de um quadro em que as universidades públicas, de repente, elas que nos últimos anos tiveram protagonismo positivo, agora elas estão, parece que isso é uma espécie de ataque difuso. Quer dizer, existe uma série de críticas contra a universidade pública, quanto o custo das universidades públicas, quanto o que é feito na universidade pública, quanto a cultura que é difundida na universidade pública. Como é que a gente pode projetar esse 2018? Então, Ney, eu acho que, lastimavelmente, o ano de 2018, nesse sentido que você pergunta, ele não se apresenta muito diferente do que foi 2017. E daí, nesse sentido, se você me permite, eu queria só dar um passo atrás para tentar refletir um pouquinho sobre esse contexto que você muito bem apresentou aí, e que, para mim, é um contexto bizarro. De fato, é um grande paradoxo que a gente vive, na medida em que as universidades públicas, eu falo das federais, mas também das estaduais, a UERJ, que está no momento, a universidade talvez com o momento mais delicado no Brasil, mas as estaduais paulistas também, as estaduais paranenses também, as universidades públicas, inquestionavelmente, sempre foram as protagonistas da formação das gerações de brasileiros, da ciência, da tecnologia e da inovação. Isso é uma característica muito brasileira. As pessoas, às vezes, começam a falar sobre a universidade pública olhando para os Estados Unidos, alguma coisa assim. É importante ressaltar isso. Mais de 90% da ciência e da tecnologia no Brasil estão dentro das universidades públicas. As universidades privadas, com todo o mérito que elas têm, eu não estou demonizando o ensino privado, mas elas sempre tiveram um papel subsidiário na produção do conhecimento no Brasil. O Brasil não tem, como outros países, institutos, como Max Planck, por exemplo, na Alemanha, Ecole, como tem na França. Aqui é a universidade que é a grande protagonista. E a universidade pública? O ranking da Folha, que saiu esse ano, os 20 primeiros colocados são universidades públicas. Agora, recentemente, saiu um ranking do impacto das citações da produção científica por universidade, pois bem, as 20 primeiras colocadas são universidades públicas também. Esse é um dado absolutamente inquestionável. Então, assim, as universidades têm esse papel, que não é só um papel, portanto, de formação, ensino de graduação e pós-graduação. É um papel de dínamo para o país. Não é possível você pensar num salto econômico, num salto civilizacional, sem que haja ensino superior, ciência e tecnologia pujantes. Durante esse ano, eu recebi, por exemplo, a visita do reitor da maior universidade sul-coreana. Há 40 anos, há 50 anos, a Coreia do Sul era um país com PIB centenas de vezes menor do que é hoje. Um país basicamente agrário, onde se usava tração humana na agricultura. Exatamente. E esse reitor me disse, o nosso cenário mudou, porque nós investimos pesadamente, nesses últimos 50 anos, em educação superior, em ciência e tecnologia. Isso é um motor do desenvolvimento. Eu sempre tenho repetido nas minhas falas um artigo do Luiz Davidovich e da Helena Nader sobre a produtividade da soja no Brasil. Nos anos 40, eram 800 quilos por hectare. Hoje, no mínimo, são 3 mil quilos. O pré-sal, o etanol, a indústria aeronáutica. O que é isso? É milagre? É acaso? É ciência e tecnologia. Quer dizer, esse investimento é fundamental para o país. Então, voltando ao que eu dizia antes, onde está o paradoxo? Se nós temos esse protagonismo, essa importância, porque é ali que está a reserva. Não é possível, no estágio histórico do Brasil, apostar em outro lugar para a produção de conhecimento. A pergunta é, por que as universidades têm sido vítimas tanto de um controle e de um moralismo desmedido quanto de uma campanha midiática desproporcional? Isso é alguma coisa que eu acho que tem que nos levar a refletir. Porque eu tenho a impressão, eu não posso especular sobre isso, que existem interesses do mercado privado de ensino. O mercado privado de ensino é um mercado potente, é um mercado importante, e que convém a ele mostrar a universidade como fragilizada. E parece que existe uma insistência irracional em dizer que nós somos ineficientes, que nós somos bizarros, aqui tem pesquisas bizarras, que aqui existe uma homogeneidade ideológica, que aqui não existe pluralidade, e que aqui é um lugar de desperdício, de muito gasto, e agora mais recentemente, especialmente nesse ano de 2017, é um lugar também de corrupção. Quer dizer, quando você tenta grudar esse kit nas universidades, dessa maneira insistente, é porque alguma coisa está errada. Até porque a gente sabe que as coisas não são assim. Essa ideia de que a universidade tem um lado ideológico apenas, que a universidade não é plural, para quem conhece a universidade por dentro, isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Aqui é o lugar do pluralismo, mais do que em qualquer outro tipo de universidade. Para quem não entendeu, quer dizer, a universidade é um centro das esquerdas, ou da esquerda brasileira. É isso que geralmente se fala. Mas eu lhe digo, conhecendo a universidade hoje como eu conheço, isso não é verdadeiro. É natural que os sindicatos, que se posicionam mais à esquerda de um modo geral, tenham um megafone na mão, e que apresentem as suas demandas. Isso é importante, inclusive, para a universidade. É natural, como sempre foi historicamente, que haja um certo estrionismo, às vezes, na ponta extrema do debate ideológico, que haja mais barulho em algum lado do que outro. Mas eu te digo, conhecendo a universidade, a nossa universidade é uma universidade plural. E acho que a resposta institucional, e isso que é o mais importante, independente de como eu avalie que ela é, tem que ser uma resposta plural. E é assim que a gente tem feito. É assim que todas as universidades devem fazer, me parece. Quer dizer, a universidade é o lugar do pluralismo. Se aqui tem algum tipo de ideia, que nesse ano ou no ano que vem, algum tipo de ideologia que sobressaia com relação à outra, isso tem que ser resolvido na batalha das ideias. Colar que há estruturalmente uma posição institucional das universidades públicas de apoio a certo tipo de posição do que outra, eu acho que é completamente descolado da realidade para quem conhece a realidade. A pergunta, então, tem que ser anterior. A quem está interessando colar esse tipo de imagem negativa das universidades? Como eu tenho dito, as universidades fazem milagres cotidianos na formação das pessoas, na inovação, na ciência, na tecnologia. A gente produz coisas, a gente disponibiliza para a sociedade uma série de coisas que ninguém mais faz. A instituição universitária é uma instituição única, é uma instituição sem igual, sem paralelo a qualquer outra instituição. É uma instituição, portanto, preciosa. E eu não falo isso porque sou gestor da universidade. Eu falo isso porque me parece evidente e as melhores cabeças concordam com isso no mundo inteiro. Então, nós temos que parar e pensar. Por que as universidades estão sendo objeto desse ataque? Eu acho que a resposta é complexa. Eu falei antes de interesses privados, eu falo isso difusamente, obviamente que eu não sei concretamente de movimentos que acontecem por conta de interesses econômicos, embora os interesses muitas vezes coincidam, mas eu acho que tem alguma coisa muito na contramão acontecendo. E acho que nós temos que tomar um choque de realidade, retomar a convicção que sempre aconteceu nas últimas décadas do protagonismo positivo das universidades e começar a valorizar a nossa universidade. E como é que se combate isso? Porque, na verdade, quando está sob ataque, você tem que se defender e tem que contra-atacar. Veja, eu acho o seguinte, a universidade, primeiro, ela tem que fazer a sua lição de casa. Se estão dizendo que a gente é ineficiente ou que existe desvio aqui ou acolá, nós temos que tentar fazer todo o esforço possível para que isso acabe. Agora, descontrole organizacional é alguma coisa que acontece em qualquer instituição, pública ou privada. A Universidade Federal do Paraná é uma instituição gigante, a UFMG é uma instituição gigante, a UFIS, que é uma instituição gigante. Achar que em nenhum setor, em nenhum lugar, às vezes vai ter alguma coisa fora da curva é uma ilusão ou é má-fé. Aquilo que é importante para as instituições é estarem atentas e estruturalmente comprometidas a resolver os seus malfeitos e se aperfeiçoar nos mecanismos de transparência, nos mecanismos de controle. Então, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. A gente tem que ser mais eficiente. A gente tem, como eu lhe disse antes, que se comunicar melhor com a sociedade e mostrar para ela, porque isso geralmente não está nas manchetes dos jornais, aquilo que nós fazemos de importante. Por que nós somos essenciais para a sociedade? A gente tem que fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais. Eu acho que a gente tem que se posicionar. A gente tem que dizer, às vezes na contramão de toda uma voz dominante dos grandes meios de comunicação. Nós temos que dizer que tem alguma coisa errada acontecendo. E acho que nesse ano de 2017, a universidade buscou fazer isso, sim. Por exemplo, a gente viu acontecer alguma coisa inédita nesse ano de 2017. Uma sanha de operações policiais contra universidades públicas. Em dezembro de 2016 foi a URGS. Em fevereiro de 2017 foi a UFPR. Em setembro de 2017 foi a UFSC, com aquele desfecho trágico do suicídio do reitor Cancelier. E em dezembro, na UFMG, a universidade federal das mais protagonistas no nosso país. Veja, de novo, isso não significa que as universidades têm que ser infenças à vigilância, ao controle social. Nós temos que dar exemplo nisso, inclusive, e temos que ser investigados e prestar contas para a sociedade. A pergunta que eu faço, pura e simplesmente, é por que essas operações sistemáticas, imensas, sempre com centenas de agentes policiais, vindos de outros estados, inclusive, operações, portanto, caríssimas, e, como você disse, todas elas com um estardalhaço midiático sem precedentes. Quer dizer, alguma coisa que tem que nos fazer pensar. Eu sou da área do direito, você sabe disso, e eu sou um historiador do direito. E eu, o meu período de pesquisa é muito entre o século XVIII e XIX, que é precisamente a época em que se firmou na nossa modernidade jurídica a ideia da presunção de inocência, do princípio da legalidade, das garantias, dos direitos individuais. Até no meu ofício acadêmico, eu sei como isso é uma conquista civilizacional. Isso é uma coisa importante. Pois bem, nesses casos das operações policiais nas universidades, em nenhum desses casos havia um juízo condenatório definitivo. A presunção de inocência foi para o lixo. Isso para não te falar do princípio da autonomia das universidades, que também está na Constituição. Quer dizer, há um estardalhaço midiático, há uma grande operação policial, às vezes prendendo reitores ou conduzindo coercitivamente reitores, como aconteceu na UFMG e na UFSC, e a apuração das responsabilidades acontecem depois. Aliás, foi interessante que tanto na UFSC quanto na UFMG, os malfeitos investigados se referiam, supostamente, a gente não sabe se ocorreram ainda, a gestões anteriores a dos reitores que foram presos ou conduzidos coercitivamente. Definitivamente é alguma coisa de errado. Então, a pergunta é, por que as universidades são alvo? Eu acho que isso tem que ser colocado dentro desse grande contexto em que nós temos sido atacados injustamente sobre a nossa ineficiência, quando, repito, somos os protagonistas da formação do conhecimento no Brasil, sobre um suposto descontrole, uma suposta orientação ideológica, que são coisas que não resistem aos fatos do nosso cotidiano, e para complementar tudo isso com restrição orçamentária. Isso forma um quadro tremendo, terrível, que nós temos que nos haver. A Universidade Federal do Paraná, nesse ano, fez uma série de moções pelo seu conselho universitário se posicionando sobre cada uma dessas questões. Eu, pessoalmente, me pronunciei sempre, inclusive na mídia, quando pude, sobre essas questões e mais do que isso. Nós criamos um, porque eu acho que é isso que a gente faz de melhor, melhor de qualquer outra instituição, um evento chamado A UFPR Pensando o Brasil. Vamos pensar os grandes temas do Brasil. Vamos contribuir para esse debate. Vamos fazer com que esse debate seja qualificado. Porque a impressão que eu tenho, Ney, é que nesse momento brasileiro que nós vivemos de tanta intolerância, de tanta divisão interna, aquilo que a gente mais precisa é de qualificar o debate. O debate, às vezes, fica sendo feito entre meninos ou entre pessoas midiáticas. Eu não quero saber a opinião... Fica no WhatsApp. Ou do WhatsApp. Quer dizer, a universidade precisa assumir um papel de protagonismo na qualificação do debate e tentar contribuir para isso, e tentar capilarizar nisso. E, de fato, a universidade tentou fazer isso hoje em grandes temas. A opinião pública, pós-verdade, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, quer dizer, a questão da violência de gênero, são questões que estão todas à flor da pele. E esse é um espaço que vai continuar. E esse é um espaço que a gente pretende continuar até o final da gestão. Eu acho que está muito na hora de a gente pegar precisamente esse tema que nós estamos dizendo. A centralidade da universidade pública, a ciência, a tecnologia, o seu protagonismo, os desafios que nós temos adiante. Porque, no caso da ciência e tecnologia, tivemos um corte orçamentário em 2017 de 44%. 44% a menos do orçamento do ano anterior. Quer dizer, isso é um impacto na produção do conhecimento sem igual. É alguma coisa que dinamita as pontes para o futuro. É alguma coisa que tem o péssimo efeito de causar um gap entre gerações na sua formação. Quando aquilo que nós mais precisamos é precisamente investir nessa base, na educação superior, na ciência e na tecnologia. O Brasil é carente disso ainda. E nós temos um plano nacional de educação que tem, que está vigente, até onde eu sei, e que tem metas ambiciosas com relação à universalização e à melhoria do ensino superior brasileiro. A universidade pública tem um papel crucial nesse processo. Quer dizer, talvez o fato não esteja porque o alvo, a universidade está sendo tratada como custo e não como investimento? Eu acho que é precisamente isso. Veja, nós temos uma crise econômica. Eu não ignoro isso. Em momentos de crise, todo mundo aperta o cinto, existem racionalizações de despesa e me parece que isso as planilhas mostram que tem que acontecer. Eu fico desconfortável apenas quando os recursos de ciência e tecnologia ou da educação superior são colocados em planilhas para cortes como de qualquer outra repartição pública. O ponto é esse. Ciência, tecnologia, inovação, ensino superior não são gastos. Eventualmente podem ser caros, mas porque isso estruturalmente é caro. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Mas tem coisas que não têm preço. Quer dizer, educação superior tem preço? Ter uma grande formação para o seu filho na universidade. Que preço que você coloca nisso? Uma grande invenção da nossa universidade. Como a nossa universidade tem tantos exemplos. E a gente tem tentado visibilizar isso melhor. Isso tem preço? Às vezes até difícil de quantificar. É o mesmo caso da saúde. Quando a gente fala dos custos dos hospitais universitários. Qual é o custo da saúde? Qual é o custo da vida? Ou de uma vida com bem-estar? Essas coisas você não pode quantificar sempre. Eu não estou dizendo que a gente vive num espaço de recursos infinitos. Eu sou gestor, eu sei que as coisas têm que ser racionalizadas. Mas eu me sinto muito desconfortável quando os recursos de educação e saúde, a saúde pública, são colocados na mesma planilha de qualquer outro gasto. Não somos gasto. Somos investimento. Bom, professor, infelizmente o nosso tempo já mais do que estourou, mas nós vamos voltar a esses temas. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. E por hoje o diálogo com a gestão fica por aqui. Nós voltamos muito em breve para a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho